Caraca meu Deus, não acredito, no vídeo de hoje vai ser muito louco porque o Porco-Aranha vai ter virado do mal e ele vai estar causando acidentes pela cidade e tentando roubar a Viúva Negra mas é a missão do Capitão América salvá-la para sempre Será que o nosso querido amigo Steve Rogers vai conseguir salvar a Viúva Negra das garras do Homem-Aranha-Porco? Fica no vídeo até o final pra conferir e bora pra essa aventura Caramba, galera, o Capitão América tá chegando num acidente que aconteceu aqui na cidade Há pouco tempo com o caminhão que bateu nos carros, olha isso Ai meu Deus, eu vou te salvar, Porco-Aranha, o que que tá acontecendo? Calma, vou ter que fazer aqui uma massagem cardiovaculada Calma, eu tô tendo uma parada felina Galera, vai descendo o seu joinha pro Porco-Aranha melhorar, melhorou Ué, o que será que ele tá fazendo? Toma, seu otário, eu fiz esse plano somente pra capturar a Viúva Negra Meu Deus, a Viúva Negra tá presa no carro do Porco-Aranha Galera, vai ser uma super perseguição Vai deixando o seu like pra que o Capitão América possa salvar a Viúva Ai, caraca, libera ela, ela é a mesma namorada, seu vaca-dumbo Eu não vou liberar nada Ela é minha nova namorada Não é nada, seu porco, tá engasgado com uma... Aqui, volta aqui Uma linguiça de porco Não, galera, não pode ser linguiça de porco, é bom demais Falando nisso, tá tendo um power test aqui Eu tô tendo pra comer um salsichão branco Ai meu Deus, volta aqui Eu prefiro salsicha de frango Frango A Viúva Negra tá girando no meu carro Deixa ela girar, ela aguenta de girar porque é o jeitinho dela Libera-me Toma, otário Moto é pior que carro Vai, capitão, vai, capitão Eu não acho que moto é pior que carro Eu acho que moto é muito mais legal Vai, vai, vai É legal, é? Toma, otário Perdeu Tentou me atropelar, né, seu infeliz Você nunca vai conseguir meter a fuga em mim Steve Rogers, o capitão América Com a camisa do Brasil, galera Nossa Não Você não vai me prender junto com ela numa jala pra eu beijar ela nunca Ai, meu Deus Já macei, seu idiota Eu não sou quebra-mola Não Toma, toma Aqui Toma, toma Toma, eu vou acabar com você Eu vou caçar javali Toma Ai, caçar o caceta Toma aqui Eu vou amassar a sua carne com o meu pau Toma Ai, droga Toma Homem-aranha do mal Uhul E eu vou fazer isso daqui Por que que o porco-aranha ficou malvado? Ele era super legal Galera, eu não tô entendendo nada Eu achei que o porco-aranha era um super-herói Toma Nunca que você vai pegar a dona Múmum 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 Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Velva negra Não Ai Tchau Pelo menos eu tô em pé Ai, droga Que porcaria, galera Ha Odeio po- Ah, odeio coelho Olha aqui Você tá presa dentro dessas caixas Ha ha Pra ser transportada pelo caminhão agrário Que irá passar daqui E te levar para a maior prisão Do porco-aranha E eu irei fazer picadinho seu e do Steve Rogers Ha ha Jorge, quando o caminhão passar Manda levar essa perua Ha 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 Ninguém chama a viúva negra de perua Só eu Capitão América Essa é uma missão para o Steve Rogers O primeiro soldado super-humano Oh, o porco tá ali Tem o que? Ex-pio Oh, quem é aquele? Era o porco Virou essa praga O que é isso? Pronto Agora a viúva negra está dentro do caminhão E vou teleportá-la para a prisão de penitência máxima Mas a viúva negra está ali Ha ha Que imbecil aquele cara Tá Bom, agora eu vou chegar aqui Viúva, vai ficar tudo bem Vou te tirar dessas caixas Pronto Aqui Ótimo Tá, agora eu vou te resgatar E vou te... Sobe na minha cacunda Sobe aqui, sobe Perfeito Yes Agora que você está na minha cacunda Eu vou te levar para casa Steve Rogers Não, eu tenho que ir de guerra Ai, meu Deus Não, viúva, calma Melhor você Calma, viúva, tá pulando em cima de mim aqui Para Para de bagaçada, viúva Para, tá me atrapalhando Toma Eu vou capturar você Steve Rogers Galera, a viúva negra ficou maluca Ela está simplesmente em pé em cima do capítulo Meu Deus Vocês são muito forte Não O meu tanque não Dá a cabeçada nele Vai, vai Não, não, não Meu tanque não Não O meu tanque não Eu posso ter super com ele se eu quiser Eu sou um super humano Toma Toma Toma, filha da... Toma Ah, não, 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 não Agora vocês vão ver Porco a areia vai entrar nesse tanque Vai acabar com vocês Eu vou entrar no tanque também Entra no tanque E aí eu vou poder jogar o tanque pro infinito E além Vai, vai, vai Voa tanque Yeah Yeah, galera Yeah Yeah, 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 yeah Nossa, esse tanque vai explodir tudo Pula, viúva, pula Não Paraquedas, maluco Uou Yeah Uhul, uhul Ai Nossa Pelo menos agora nós derrotamos o porco a areia Vou te soltar, viúva Agora é só você ficar livre junto comigo Pronto, minha linda Agora você está livre Ai, vem aqui, Steve Hã? Você merece, você me salvou E eu subi na sua cocunda Ah, sim Eu te botei na minha cocunda Porque eu sou muito forte E nós dois juntos Viramos mais fo... O que que é que é que é que é que está fazendo com você? Toma Mais fortes ainda E agora a gente vai ter que apreender esse caminhão aqui Porque esse caminhão Quem estava dirigindo ele Era aquele maldito porco a areia Que se transformou num bicho com quatro garras A gente tem que caçar esses quatro garras Eu adoro Sim, amor Tomara que nenhum Homem-aranha Apareça aqui atrás da gente Enquanto você me beija Tomara que nenhum Bicho Pede aparecer Para beijar a gente aqui Ah, beijar a gente Quer dizer, para Para bater na gente Ai, meu Deus Ai, quem é esse? É o aranha aranhoso? É ele que eu estava falando É, você viu esse curupira quando? Você está beijando as minhas costas, amor Está tirando o cravo? É, está tirando o cravo, meu amor Ah, obrigado Esse curupira é caranhoso Ai, filho da mãe Pelo menos ele não me bate Ele está puto Vem cá Vem cá, então Ele quer me bater Ele quer me bater Vai bater na minha mulher Sai, volta aqui Toma Eu estava com ele Ai, meu Deus do céu Eu sou um vingador Toma aqui, vagabundo Nossa Ele é muito forte Acaba com ele Vem para dentro Eu vou te derrotar Vingadores, avante Acabou com esse Falido Seu vestiburzinho falido Amor, não bate na placa Toma cuidado Pronto, derrotamos ele Agora ele virou churrasco de gato Agora vamos dar mais um beijo Uhul Agora nós podemos morar aqui na selva No meio do mato Do jeitinho Espera aí Tem um vilão aqui O Agro da Forever É o Caipira Man Vai pro Caipira Man Toma É o Caipira Man Super vilão Legal Yes Bring me Thanos Vem dar um beijo na sua aranha Vem dar um beijo na sua aranha Eu espero que vocês tenham gostado Dessa loucura que foi esse vídeo Até a próxima Tchau